E aí galera, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aqui, ó Essa conversa aqui foi de ontem Do Ricardo, vocês podem ver aí É... É um cliente meu que adquiriu meu material Pra Bet365, futebol virtual Tá bom, gente? Faz tempo que eu não posto O vídeo sobre futebol virtual, mas Minhas estratégias continuam funcionando, viu? Vamos lá, ele falou, fala Johnny, beleza? Falei, opa irmão, beleza e você? Olha, tranquilo Cara Como faz saque na Bet365? Eu falei, vixe, irmão, não lembro No YouTube tem, é que faz tempo que eu não aposto Gente, eu tô mexendo agora com Forex e B3 Mas então, olha, como faz? Eu falei, já fez um lucro ali? Ah tá, olha, por enquanto eu dobrei Eu falei, olha só, rapaz Então, manter assim, eu falei Mas saca mesmo, porque Pra dobrar você deve estar sendo agressivo Cuidado, porque a gente tem que ter Gerenciamento, né gente? Isso é fato, eu sempre falei, olha, saca 200 Ele dobrou a banca, cara, em poucos dias Usando as minhas estratégias É tal, bondinho, olha Beleza, Johnny? Saquei 200 Falei, show de bola, mano Você tava usando qual estratégia lá do material? Olha, estratégia HT Half Time, né? Falei, é sim, isso aí Obrigado pelo feedback Olha, show Falei, me manda uma foto do saque Pra eu poder gravar o vídeo Vai em histórico de saques Olha, pera Aí ele mandou, galera Vocês podem ver aqui, ó Tá bom? Podem ver aí, ó Ele começou com uma banquinha de 200 reais Sacou 200 Já tem 15 de lucro ali, ó 215 As estratégias são boas ou não são, gente? Top demais Estratégia que já tá mais de 3 anos aí Funcionando até hoje Eu falei, valeu, irmão E é isso aí, gente Quem quiser adquirir a minha estratégia Pra futebol virtual Da Bet365 O valorzinho ridículo O valorzinho simbólico De apenas 120 reais Tá bom? No meu material Eu ensino 3 estratégias lucrativas Através de 1 e-book E 3 vídeo-aulas Tá bom, gente? É... E o material é enviado Através do seu e-mail Beleza? É... Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nada Tá bom, gente? É... Segue meu Instagram Que tá na descrição do vídeo também Se você tem interesse Em ganhar dinheiro De forma 100% automática Com um robô De investimentos É... Eu tenho a solução pra você Tá bom? Esse robô meu Opera no mercado Forex Pra quem não conhece Tá bom? Interessados Me chamem no WhatsApp Qualquer um dos contatos Que vai tá na descrição aí Beleza, gente? E tá esperando o quê? Vem lucrar com a gente! E...